Cara, quando a gente percebe uma relação codependente, e pra mim hoje eu olho, eu não vejo relação não codependente. Aonde eu olho na sociedade, o que eu vejo são relações codependentes em fase de desenvolvimento e endurecimento dessa codependência. E que essas codependências, elas são ligadas dentro de um jogo de interesse, de como um acordo não consciente, é o fundo psicológico de ambos, que está trabalhando nisso, certo? E mistura com isso, com um forte condicionamento, que talvez é o condicionamento mais forte que o ser humano tem, que é o condicionamento do mito romântico. Então, enquanto acredita nesse mito romântico, que a sociedade está o tempo todo bombardeando você com uma carga desse mito romântico sexual pela mídia, pela cultura, pela arte, pelo filme, por tudo. Você está recebendo essa carga pelas conversas, pelo olhar, você está vendo o casalzinho ali, você está recebendo tudo isso o tempo todo. Então, enquanto você não percebe essa coisa, desse mito romântico e dessa codependência, quando você não viu isso, não tem como você não continuar alimentando isso. A partir do momento que você vê isso, você tem que começar a olhar com profunda honestidade, de forma minuciosa, para ver toda essa estrutura dessa codependência sustentada no mito romântico sexual, que já vem dessa base de medo que a gente está falando e dessa base de insuficiência psicológica. Você não tem, você não é um indivíduo maduro, você não tem maturidade, você não tem integridade. O que seria integridade? Não sofrer a ação dos condicionamentos colhidos no tempo, tanto da vivência pessoal como interracial, aonde a carga do romantismo, do mito romântico, impede da gente saber o que é a realidade do amor. Nós não sabemos o que é a realidade do amor, nós sabemos o que é a realidade do apego, nós sabemos o que é a realidade do prazer, porque o que está buscando dentro dessas relações românticas é a garantia do prazer e da segurança. Então, começar a desmontar isso, sempre vem também, a mente sempre traz os jogos de negociação. A mente, ao mesmo tempo que ela quer liberdade, ela morre de medo do que é essa liberdade. Que a liberdade seria ficar livre do conhecido, mas ela não conhece o desconhecido, o desconhecido por ela não é conhecido. Então, é óbvio que, enquanto tem esse medo, ela vem com a ideia de estabelecer uma zona de conforto, uma negociação. Mas se você vai aprofundando nisso, você começa a querer saber o que é a realidade do amor. Não dá mais para ficar numa zona que é morna. Você vê muito isso nos casamentos, cara. Acaba aquela paixão sexual, acaba a mesma linha de olhar. Nós estávamos olhando a casa, o filho. Aí nós já tivemos a casa, já tivemos o filho, eu começo a olhar para um lado, você começa a olhar para o outro. E aí, pô, ferrou, porque não dá para separar, porque fica muito difícil. Como é que eu vou fazer para reconstruir tudo. Percebe? E aí, a grande maioria prefere entrar nessas negociações, estipular um padrão em que é o que você mais vê na sociedade. Se você está numa busca séria de autoconhecimento, isso não é cabível. Você quer saber o que é a verdadeira liberdade do espírito humano. Mas você percebe também que sair de dentro de uma situação dessa com a mesma estrutura é só trocar seis por meia dúzia, porque você funciona dentro de um padrão. Se eu vou pegar e sair daqui com a ideia padronizada que já tem na mente, que se eu sair daqui e ali eu vou conhecer a outra ou o outro que eu realmente serei feliz para sempre, é o mesmo padrão do príncipe ou da princesa encantada. É o mesmo. Se eu sair daqui, eu não vou ter que conhecer aquela pessoa pela primeira vez? Então, por que eu não posso conhecer esta pessoa pela primeira vez? Ou esta situação pela primeira vez? Aí a mente percebe que isso também é uma jogada da mente. Que ainda está presa na dependência de relacionamento. Ela ainda acha que ela depende de estar com alguém do lado dela para se sentir segura, para ter garantida o prazer, a estabilidade psicológica. Ela vê isso. Quando ela vê isso, ela começa... Não, eu preciso saber se eu posso ficar livre de essa necessidade psicológica, essa dependência de ter que estar me relacionando afetiva e sexualmente para que a vida tenha algum sentido. Então, aqui já começa o questionamento. É possível ficar realmente livre dessa necessidade que foi construída por meio desse forte condicionamento cultural do mito religioso, do mito do que seja amor, que não tem nada a ver com amor. A gente percebe que não existe amor nenhum aí. Bastou, olhou para o lado, é ciúme, é raiva, é ira, é controle, é tapas e beijos. Então, é um momento que a gente está vivendo em que aflam tantos questionamentos, mas que o que você mais quer, no fundo, é saber essa resposta libertária que liberte você dessa estrutura que é dependente. Ela vai transferir, ela transfere a dependência para uma outra forma de dependência, que seja até a dependência de não ter mais dependência. Saca, velho? Pô, você vai vendo como que o negócio você vai entrando, aprofundando, aprofundando. Então, você vai percebendo que precisa ficar livre dessa mente que está, inclusive, calculando como ser livre. Tem que ocorrer algo que destrói todo o processo. Porque você percebe que quando você está nessas perguntas, está ocorrendo um processo formador de imagem? De como seria ou como é que pode ser? Será que tem alguma coisa que vem aqui e corta esse processo formador de imagem e põe o que é, como que é? Põe você livre do que é, que é essa estrutura dependente. livre dessa estrutura dependente, você não sabe nada do que ficaria da realidade que você vive. Mas o mais importante é que haveria liberdade. Não das circunstâncias, não das pessoas, não das relações, mas dessa estrutura que é insegura, que é medrosa e que está sempre em busca de prazer para anestesiar essa insegurança, esse medo e está sempre em busca de situações que possam dar uma, entre aspas, porque nunca está seguro. Justo. Mas você pode ampliar isso que você está falando mais de interpessoal, mas para qualquer tipo de relação. Exatamente. Por exemplo, você falou que tem uma pessoa que não seja casada, mas ela tem uma relação com o emprego como se fosse a esposa dela, o marido dela. Sim. Se dedica sem dúvida. 100% aquele trabalho o dia inteiro, 30 horas por dia, é aquilo. A dependência total. Sim, sim. Uma dependência. A estrutura. A estrutura. É isso que a gente está percebendo, cara. se você fizer qualquer coisa sem a compreensão dessa estrutura, e quando eu digo a compreensão, é uma compreensão que já traz a ação transcendente dessa situação. Você só vai estar migrando essa insegurança, você só vai estar migrando a base dessa estrutura para uma outra estrutura que ela vai começar a construir com a mesma estrutura que ela funciona. a insegurança vai continuar lá, o medo vai continuar lá e a dependência vai continuar lá, cara. Ao perceber isso, veio essa coisa assim, meu, será que é preciso você desmontar todas as situações que você vivencia? Porque ao desmontar essa situação, você vai criar uma outra situação, mas vai estar sendo criada com a mesma estrutura. Então, o único que vem aqui para mim é assim, o que precisa ter é se libertar da estrutura. Ao libertar da estrutura, essa estrutura terá um campo de percepção não mais limitado pela estrutura, que vai ver essas situações que foram criadas dentro da velha estrutura e saberá como lidar com essas situações criadas com a velha estrutura dentro de uma estrutura lúcida, livre do cálculo, livre do auto-interesse. Isso, livre do auto-interesse. Perfeito. E aí você não sabe se isso é possível, como seria a resultante de todas as situações. Poderia trazer um olhar novo ou simplesmente totalmente libertário. Não sabemos disso. Mas o que vem à constatação é querer produzir novo a partir da velha estrutura talvez seja isso que o cristianismo quer dizer de você não querer colocar vinho novo em odre velho. Não tem como você construir com a mesma estrutura velha. Então aí você vai vendo tem que ter um estado de lucidez que o próprio estado de lucidez já põe ordem no presente estado que você vê que é desordem. Há uma limitação inclusive de percepção de como colocar ordem no que foi construído em meio de desordem psicológica. Está vindo isso para você? Sim. Essa é a minha percepção hoje. Tudo que nós montamos não foi dentro de momento de lucidez. Não. não é momento de lucidez foram momentos de uma estrutura aduentada que não sabe o que é liberdade não sabe o que é amor não sabe o que é felicidade não sabe o que é autonomia não sabe o que é maturidade não sabe o que é ser uma luz para si mesmo não sabe o que é ser plena por si mesma não sabe isso. Então sem isso sem isso não tem como você não continuar produzindo situações de dependência psicológica. Não tem como você não estar produzindo situações em que você vai se ver inseguro. Não tem como você não criar situações em que você não vai ter que exercer o mesmo movimento onde não tem espontaneidade originalidade leveza livre de esforço eu vejo isso de forma muito clara você não é espontâneo não é natural não é criativo tem que estar sempre com controle com máscara saca? E mesmo esse supostamente esse talvez criativo nesse estado seja mais uma máscara. Esse que é o lance que é muito louco esse momento que a gente vive você não tem como conjecturar nada você tem que ficar se lançando o tempo todo para o aberto o tempo todo você fica caindo no não sei entendeu? surgem as perguntas mas as respostas não vêm o que eu percebo que cada vez que você está lançando essas perguntas e você está lançando essa pergunta para você mesmo você não está lançando essa pergunta para um outro responder para você é uma pergunta entre você e a vida ali cada vez eu percebo que ela vem ampliando a visão parece que você vai lendo cada vez mais partes do contexto entendeu? mas há a certeza de que não teve a percepção plena cara que é libertária aqui é um intuir que na percepção libertária é o que é e o que é não oferece consolo é um pá mas ele é libertário sim ele é ordena ele põe ordem ele livra você da contradição da dúvida isso é entendeu? é o que eu estava pensando mas não ele dá ele dá você traduziu bem isso aí é isso mesmo entendeu? então enquanto isso você fica vendo os jogos da mente você fica vendo as negociações as negociações que a mente tenta colocar entendeu? o que você pode ver é ficar vendo essas negociações e não fazendo o pacto com elas vai percebendo inclusive a sua limitação diante dessas situações que você percebe em que você não está agindo com a plenitude do ser você não está agindo com a totalidade do ser que você percebe que você se vê limitado nessas situações que não são situações em que a totalidade do teu ser está fluindo naturalmente entendeu? você se percebe limitado e percebe na limitação de fazer frente a própria limitação de percepção e aqui não tem mais espaço para acreditar num deus num anjo num anjo da guarda sei lá o que né cara num do num mestre não tem nada disso né mas sente que algo tem que ocorrer internamente há um sentimento muito forte que é dentro da própria estrutura da mente a própria estrutura da mente tem que alcançar um estado superior vamos usar essa palavra ao ordinário estado que ela está em que ela mesmo dentro desse estado de ordinariedade dela ela se percebe ordinária e percebe que há possibilidade sim de um estado extraordinário como produzir ela mesmo como produzir esse estado extraordinário que em alguns momentos você já já ouve essa percepção sim que lança um olhar completamente novo para todas as situações todas as situações e é uma coisa muito louca porque você não sabe o que seria a realidade dessas situações dentro de um olhar não autocentrado então está sendo um momento de muitas perguntas e nenhuma resposta é muita pergunta assim que surge entendeu mas sem uma resposta o interessantíssimo disso é que essas perguntas tem esclarecido cada vez mais o que não é começa pelo negativo sabe por aqui não é por aqui não é por aqui não é isso não é isso não é isso não é o que é não sei o que é mas isso não é isso não é isso não é não pode ser por assim não pode ser assim não pode ser assim é interessantíssimo que essas perguntas que você vem fazendo que vem surgindo não é que você senta aqui para fazer pergunta elas emergem elas emergem essas próprias perguntas elas têm produzido um olhar relâmpago do velho padrão de funcionamento querendo entrar olha 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 como que é olha como que é e meu sem julgamento só constatação e você dá até risada e pá e vamos você entendeu mas quanto mais você vê isso mais você se vê ainda não pronto entendeu não livre das perguntas não livre das perguntas então a gente poderia colocar assim qual a resposta que precisa emergir para que dissolva o processo de pergunta se é possível isso ou não porque enquanto tiver as perguntas o pensamento está funcionando o processo formador de imagem o processo de conjectura o questionador que está ardente por resposta fica ali né continua ali e que se vê limitado há uma urgência de saber o que é o amor que não tem nada a ver com o mito romântico claro que não tem nada a ver com a situação objetivada a dois percebe? sim o amor que não tem objeto o amor que não tem circunstância a liberdade que não é liberdade é de ah vou estar livre desse emprego vou estar livre dessa relação vou estar livre você entendeu dessa família vou estar livre desse país vou estar livre desse governo não cara uma liberdade é de si mesmo liberdade desse que se sente cativo que se sente prisioneiro que se sente ilimitado que se tiver livre desse qualquer situação está tudo certo pelo menos é isso o que esse aqui sente intui que livre desse aqui que forma inclusive a imagem de que essa situação é aprisionante livre desse processo que cria até a imagem de que isso aqui é cativo haveria liberdade saberia-se o que é liberdade então é um momento que é angustiante pelo seguinte você percebe que tudo que você tem é imagem você tem imagem do que é liberdade você tem imagem do que é amor você tem imagem do que é felicidade você tem uma imagem do que é uma vida sem conflito mas você desconhece isso é verdade como ficar livre dessas imagens e saber se isso existe mesmo ou se isso é só uma utopia a imagem que vocês também como já tiveram uma amostra grátis dessa imagem sim da experiência isso daí também não resolve a mente reteu a experiência é que você falou uma vez veio estava com você mas quando veio a mente já foi para a memória acabou né isso também já não não planifica né porque ficou lá atrás justo passou e é muito louco te põe num checkmate porque você até relacional né te põe num checkmate porque todo mundo está vivendo de imagem é todo mundo está defendendo imagens conceitos critérios padrões ninguém está acostumado tem um padrão de não questionar e aí cara você está questionando isso você está derrubando tudo o que não é não é não é não é não é isso não é amor 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 quer ficar livre disso quer ficar livre e aí percebe é